Como é que é maltinha? Sejam muito bem-vindos de volta a mais um episódio de Supermarket Simulator. Malta, hoje vou comprar mais uma licença. Pá, e não sei se no episódio de hoje ainda vou comprar mais uma expressão de loja ou não. Estamos com 51 mil. Não sei se vai dar, mas não. Mas pronto, barda. Querem ver mais? Já sabem, deixem o like e subscrevam o canal. Bora. Eu andei a farmar um bocado de dinheiro em off. Pá, entretanto, andei aqui a mudar um pouco mais a exposição da loja. Pá, tive que pôr aqui mais uma caixa porque vocês disseram assim Ah, deixa ficar o modo dos clientes. De vir 150, 200 clientes. Epá, eu deixei ficar. E resultado, temos clientes até às 2 da manhã, se eu preciso. Portanto, eu tenho que ter aqui uma caixa, tenho que ir atendendo alguns clientes. Hoje, vamos então comprar a licença. E aliás, vamos já fazer isso. Vemos já aqui, a gestão e licença de produto. Temos líquido de limpeza, pastilha lava-louça, detergente para a louça, limão, amaciador de roupa. São 22 mil, malta. Já está. Compramos. Agora, vamos precisar de comprar mais uma prateleira, né? Portanto, compramos uma prateleira e temos que comprar produto. Temos que comprar produto. Temos que comprar líquido de limpeza, pastilha lava-louça, detergente e amaciador de roupa. Vamos comprar dois de cada para já. E vamos ver como é que a gente vai estruturar aqui a situação. Pá, porque se calhar eu vou ter que juntar... Tens aqui papel higiênico, que devia estar aqui junto com esta prateleira, né? Portanto, se calhar vais ter que... E não é isto que eu queria fazer. Eu queria era abrir aqui a situação. Ah, não cabe. Eu queria que houvesse aqui. Mas pronto, vamos pôr aqui para já. Aqui, esta caixa, não sei se está para mandar para o stock. Dá. Esta não, porque está cheia. Vamos pôr para aqui para não estorvar. Pá, e vamos tentar aqui alterar a situação. E vamos alterar a situação como? Aqui vai ficar aqui já dois para a prateleira, né? Este aqui, se calhar, vou tirá-lo daqui e vou pôr mais pastilhas. E se calhar vamos ter que mexer nisto tudo outra vez, né? Vamos ter que mexer nisto tudo outra vez. Mas houve quem dissesse... Aliás, foi o amigo Mário Oliveira que disse para eu pôr um cantinho para a leitura. Não vai dar para fazer isso hoje, mas vamos tentar fazer isso num próximo episódio. Quando a gente aumentar a loja, né? Isto, se calhar, tens que tirar daqui para já. E a ver se consegues encaixar aqui. Este açúcar. Ou este açúcar, ou esta prateleira, tem que sair daqui. Ah, isto vai dar uma confusão do caraças, malta. Mas pronto. Eu vou ter que mexer, né? Vou ter que mexer. Eu não sei se eu vou ter espaço suficiente para fazer o que eu quero. Não sei se vou ter espaço suficiente. Agora. É o caraças, não é, malta? Ou eu aperto isto mais. Que se calhar é o que eu vou fazer. Ok. Vou tentar apertar isto ao máximo. Pá. Ah, isto vai ficar muito apertado. Malta, paciência. Pá. Quem for gordo que se encolha. Quem for gordo que se encolha. Isto agora não cabe aqui. Tem que caber, não é, malta? Isto tem que caber aqui. Está? Os livros vêm também mais para a frente. Isto vem mais para a frente. Isto bota para a frente. Se calhar ainda cabia aqui outra. Não cabe, não cabe, não cabe. Não cabe. Não inventes que não cabe. Não inventes que não cabe. Ah, porque é que não põe-se aí nessa parte de baixo, malta? Eu não vou estar a misturar ketchup, não é? Com cenas de limpeza, pá. Não faz sentido. Acho que não faz sentido. Está. Aqui já encostei. Agora, vamos puxar. Isto também mais para cá. Vá, vê se eu consigo encaixar aqui mais uma... Mas como é que tu vais pôr aqui mais uma parteleira? Só se puxares o que está a juntar a parede para cá, não é? É isso que eu vou ter que fazer. É isso que eu vou ter que fazer. Não vai dar para fazer de outra forma. Não vai dar para fazer de outra forma. Está. Esta também vem para aqui, mas tens que tirar aquela daqui primeiro. Está. Esta pode ficar aqui. Ah, não. Espera aí. Esta fica aqui, não é? Esta vem para aqui. Está. E agora, estas vêm para cá. Estas vêm para cá, sim. Está. A outra de papel higiênico vem para aqui, para o pedestre. Ah, tem que ser, malta. Tem que ser. Tem que apertar a situação. Pelo menos até aumentar a loja, não é? Agora. Aqui por trás. Se calhar, põe-se, então, tudo o que é lexívia. Isto. Isto para aqui. Ah, não sei se estou a pensar bem, malta. Não sei. Digam aí embaixo nos comentários se eu estou a pensar bem ou estou a pensar mal, não é? Isto, se calhar, isto é coisa que pode vir para aqui. Tem tudo mais ou menos a ver, não é? Papel higiênico. Coisas para shampoo e sabonete. Isto. Vem para aqui. Ah, vamos usar. Vamos usar o modo para pausar os toquistas, não é? Isto vem para aqui, se calhar. Deixa ver. Vamos. Vamos, vamos, vamos. O que é que temos aqui? Isto é pastilhas da loiça. As pastilhas da loiça estão... Estão deste lado, não é? Estão aqui. Ok. Então, calha bem. Vamos pôr aqui pastilhas de loiça. Ui, isto vai usar muita prateleira, não é? Sema geek. Agora, tens líquido de limpeza. Isto é... Isto é o detergente da loiça. Caralho, este detergente da loiça também é para este lado, não é? O detergente da loiça, se calhar. É, este se calhar fica aqui. Não é? Passamos este para aqui. Este tiramos daqui. E pomos aqui para baixo, não é? É isso. Ah pá, isto é eventualmente, malta. Eu vou voltar a mudar isto, ok? Mas para já vai ficar assim. Vamos deixar ficar isto aqui, que a gente pode passar da caixa. Agora, tens este líquido de limpeza. Que tem que vir para... Para este lado aqui também, não é? Ah, que caraças. Era aqui ao pé destes. Devia ficar ao pé daqueles. Ah, isto assim não está bem. Ah, vou precisar de mais uma parteleira. Calma que vou precisar de mais uma parteleira. Ah, tens mais disto. Calma aí. Calma aí que tens mais disto. É para aqui. Está. Pronto. Agora, vamos tirar aqui estas etiquetas, que é para não fazer confusão. Vamos pedir disto. Vamos usar aqui mesmo este coisa. Este coisa aqui deste modo, malta. Eu não estou a usar muito isto agora. Porque isto eu acho que não está... Não está certo com o computador lá de dentro. Portanto, não vou estar a usar... Vou só usar isto só para mesmo para quando eu precisar de alguma coisa diferente. Ok. Mais uma destas. Bora. E se calhar vou ter que mandar vir mais uma parteleira, não é? Ipá, esta cena está-me aqui a estrovar. Bota para ali. Ah, não. É isto. Está bem. Eu acho que já perdi cenas, malta. É um de vocês. Acho que foi o... A Mariana Brixx que me avisou aí nos comentários. Que eu não posso mandar vir coisas. Enquanto tenho aqui caixas. Porque depois perco as coisas que já tinha pedido. Mas acho que isto estava aqui. Ainda continua, não é? Bom. Isto é pastilhas da loiça. Bota aqui. Isto também já está arrastado. Arrumado. É, malta. Eu sei que isto não fica muito feio. Não fica muito bonito, não é? Porque fica aqui este espaço. Fica a parede vazia, não é? Mas para já vai ficar assim. Para já vai ficar assim. Também podia pôr só uma parteleira de lexívia, não é? Mas também não faz sentido. Também não faz sentido. Isto é o outro clean dish. Ok. Que é para aqui. Aqui também já está cheio. Vamos começar já a pôr preços. Antes que eu me esqueça. 12, 42, 12, 99. E é para quem quer. Este. 9, 10, 9, 49. Este já tinha preço. Agora vou precisar de mais uma parteleira. Para pôr... Este aqui, não é? Este e este. Graças. Também posso tirar daqui estas lexívias. Posso tirar daqui estas lexívias. E passá-las para o outro lado, não é? Para este lado cá. Quer dizer, vai dar igual, não é, malta? Vai dar igual. Vai dar igual. Se eu fizer escape, isto volta para o sítio, não. Ah, caraças. Agora não consigo. Ah, sorte. Agora está aqui esta caixa a estruvar. Eu não consigo voltar a pôr aquilo no sítio. Ah pá, vocês também vão dizer aí nos comentários, malta. Como é que eu irei arrumar isto? Vale a pena estar-me a estressar muito? O que vocês vão me dizer aí nos comentários. Bora, vamos mandar vir. Vamos mandar vir mais uma parteleira. Tá? E vamos pôr isto no sítio e vamos abrir a loja, não é? Que estamos a perder muito tempo. Estamos a perder muito tempo. Isto o ideal, malta, era ficar... Por exemplo, esta parteleira deste lado e a outra deste lado, não era? Como é que eu não sei se vou ter espaço para isso? Eu depois altero isto em off, malta. Depois altero isto em off, que é melhor. Bora. Vamos buscar... Este... Este só vem uma caixa? Ah não, a outra caixa está lá dentro. Mas eu vinha de pôr isto aqui junto, caraças. Olha lá, deixa eu ver se dá para tirar daqui esta lexívia. Não, a caixa não corresponde ao tamanho. Deixa eu ver se tem alguma caixa de lexívia ali. Não. Deixa eu ver esta. Também está cheio. Os produtos devem ser iguais. Ok, então esta dá. Esta dá. Vamos pôr para aqui, para já. Ah! Não corresponde ao tamanho. Pronto, volta a arrumar, volta a arrumar. Não interessa. Tira isto. Tá, vamos pôr para aqui e vamos começar a trabalhar, malta. Porque senão não dá. Estamos a perder muito tempo. Bota aqui, que depois arrumas. Ou depois levas para o lixo, não é? Tá. Vamos buscar a outra lá fora. Pelo menos uma. Vamos já pôr lá dentro. E vamos começar já... Não é para aqui, é para aqui. E vamos começar já... Já a vender, não é? Começar já a abrir a loja. Começar já a vender. Isto é maciador, não é? Tá. Bora. Vamos pôr preço. 952, 999. Pronto. Não quero saber. Quem é para quem quer? 922, 979. Pumba. Bota. Bota. Bora, 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 bora. Calhar esta caixa dava para mudar as lexívia. Já vai, mas eu depois faço isso em off. Bora. Vamos abrir. Vamos mandar os estoquistas tirar o pausa, não é? Para eles começarem depois a trabalhar. Assim que a malta começar a comprar. Vamos parar. Tá. Bora, 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 bora. Agora, temos que tirar daqui estas caixas todas. Que é para depois os clientes não tropeçarem nelas, não é? Olá, sou mal disposto. Temos produto novo, senhor mal disposto. Ah, este não, não é? Este é para arrumar. Não vais tentar aquilo fora. Aí está. Já a malta começar a entrar. Começar a comprar como se não houvesse amanhã, não é? Aqui, deste bolo, tens pouco. Se calhar tens que mandar vir mais daquele bolo. Deixa-me ver aqui. Bolo. É este. Manda já vir quatro caixas. Ah, grande. Bora, 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 bora. Vamos já aqui repor. Nem sei como é que eu não... Como é que me falhou isto, malta? Nem sei. Bora, bora, bora. Isto está um bocado apertado, não está? Mas vai ficar assim. Vai ficar assim. Está? Arrumou. Arrumou e arrumou. Bora, Sérgio, bora. Está cá comprar. Estamos com 28, malta. Acho que a próxima expansão são 22 mil. Mas eu vou precisar de aumentar a loja primeiro. Portanto, vamos ter que fazer dinheiro agora, não é? Para aumentarmos a loja. Para aumentar a loja. Acho que são 40 mil. Ah, nem que tenha que fazer um empréstimo, malta. No próximo episódio. Gestão, expansão. É, 40 mil. Estamos com 28. É, se calhar vais ter que fazer um empréstimo, não é? Tá, aqui está. Aqui ainda falta uma parteleira. Pá, aqui depois vou então reorganizar isto. Vocês vão dizer aí embaixo, nos comentários, como é que eu hei de... Como é que eu hei de separar aqui os materiais, não é? Aqui esta cena da loiça. Está tudo mais ou menos junto. Pode ficar aqui. O problema é que tens lexívias aqui. Tens mais lexívias. Depois tens mais produtos de limpeza para este lado. Ah, mas a loja também é pequena, não é? Também não podes fazer assim grande coisa. Não podes fazer grande coisa. A loja está pequena. Então, mas agora ninguém vem à minha caixa. Bora, vamos para aqui. Pode ser que alguém queira vir, não é? Ah, estava a ver que ninguém queria vir para a minha caixa. Ora, tenho que lhe dar 1 e 5. Obrigado. Só isso, menina? Obrigada, volte sempre. Só que é daquelas compras de 200, 300 paus. Aí está, aí está. Está, senhora enfermeira. Acho eu. Ora, 205. Está certo. Aí está, o senhor do papel higiênico. Você é no cartão. São 9601. Muito obrigada. Aí está, menina da cerveja. Ora, 1. 30 e 4. Obrigado, menina. Bora, 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 bora. Ora, 61. 50, 60 e 1. Muito obrigado. Malta, entretanto, vocês estão a acompanhar o Gas Station Simulator? A malta que está a acompanhar o Super Maca, está a acompanhar o Gas Station? Malta, eu julgo que está fantástico. Está com uma nova DLC agora. Onde eu estou a ter um posto de serviço. Também pode servir de spamarcado numa ilha paradisíaca. É pá, portanto, malta, não percam. Não percam essa fantástica série também. Bora. Você tem que lhe dar, ora, 15. E 30 e 5, 6. Obrigado. Bora, 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 bora. Bora, senhora batatas Covid. 105.47. Ah, você não sabia que estava batatas com Covid. Pois é, fica a saber agora. Há uma malta que gosta de batatas com Covid, malta. Eu não, Deus me livre. Está certo, obrigado. Está certo. Isto é que eu gosto, malta. Quando eu dou o dinheirinho certinho, isso é que eu gosto. 87.39. Obrigado. Não há pão de sanduíche? Não há pão de sanduíche? Ia, pois não há. Será que temos aqui no armazém? Não. Ia, também não temos. Bora, vamos mandar vir... Vamos mandar vir pão. Pão fatiado. E pão de sanduíche. Tá, comprou. Bora, 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 bora. Vamos repor. Como é que esta gente comprou o pão todo? Querem-me explicar? Não, como é que esta gente comprou o pão todo? É que eu não sei, né? Calma, calma. Estão a reclamar não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Será que falta mais alguma coisa? Eu não sei, malta, mas estou a ver muito figurífico vazio. Vamos repor também deste pão. Ah, eu acho que eles estão a reclamar que a fila está cheia. Eu acho que eles estão a reclamar que a fila está cheia. Tá. Tablete de chocolate está cara. O que é? Porra, está cara ou caraças. Para ti está caro, mas para mim está muito barato. Tiveste sorte em eu não subir o preço. Bora, 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 bora. Desculpe lá, senhor. Problemas na loja. Quando os meus empregados não querem trabalhar, tenho que ir eu, né? E aí a fila está cheia. Esta gente só reclama que a fila está cheia. 85 e 8. Obrigado. Alma, que a fila já vai começar a baixar, hein? Já estou aqui outra vez a atender. Isto é um instante. Ora, 133, 59. Obrigado. Ora, 81. 81.11. Muito obrigado. Ora, está certo. Ora, 11.79. Muito obrigada. Ia, cucaraças. Está certo. Ora, então, são 32.34. Muito obrigado. Aqui, tenho que lhe dar ora, 13. 30 e 3. Obrigado, senhor. É lá, menina. Bom dia. Boa noite. Desculpe lá. Três franguinhos para assar, né? Pode levar, que o frango é fresquinho. É fresquinho. Obrigada. Aí está. Está certo. Malta, eles vão esvaziar as partoleiras, meu. Eles vão esvaziar as partoleiras. Obrigada. Ora, 95.51. Já estamos com 36.000. Mas, claro, parte deste dinheiro, malta. Vai ter que ser para repor material, né? Ora, 40. 50. 60 e 5. 6. Obrigada. Está certo. Consegues, não? Já estás um bocadinho de ver. Já não acertas nas garrafas. 92.06. Muito obrigada. Aí, a malta é muito cliente. Meu, é muito cliente. Este modo é bom para fazer dinheiro. É. Mas, estoura-vos as partoleiras, que é um mimo. E depois, ainda por cima. Só tens 4 empregados para repor. Precisavas de pelo menos 8 empregados para conseguires repor isto tudo. Não é? E o dobro do armazém, não é? Ora, 4. 5. 5. 7. Obrigado. Ora, 134.16 no crédito. Obrigada. Olá, minha senhora. Para que é que você leva dois livros iguais? Ah, enganou-se. Olha, temos pena. Já está. Já passei na caixa. Não dá para devolver. Obrigada. Olha, esta também leva três livros iguais. Ah, é para oferecer ao sobrinho e ao primo. Está bem, está bem. Pronto. Obrigada. Está certo. Está certo. Obrigada. Eu não aceito devoluções. Está bem? Só para avisar. Ah, enganei-me. Não era o que queria. Malta, temos pena. Não aceito devoluções. Ah, 1 e 30 e 5 e 8. Obrigada. Não há massa. Ui, Jesus. Olha, mais um que leva três livros iguais. Também já sabe, não é, senhor? Que eu não aceito devoluções. Pronto. Ainda bem que sabe. Não há devoluções. Ah, tenho o talão. Ah, não passou os 14 dias. Zé, não quero saber. Não aceito devoluções. Não há nada. E é para quem que era. Quem não quiser. Vai comprar outro supermercado. Ah, não há. Não há nenhum supermercado como o teu. Olha, temos pena. Temos pena. Não é? Ah, minha senhora. Obrigada. Oh, mais um que leva três livros iguais. Opa, não era o que querias. Temos pena. Vais ter que correr com eles. É que nem quero saber. 95.81. Tota. Obrigado. Não há não sei o que, não sei o que. Não percebi o que é que ele disse. Jesus. 136.88. Obrigado. Olha, mais um que leva três livros iguais. Malta, quando sair daqui da caixa, a parteleira dos livros vai estar vazia. Vazia. E não é 96. É 93. 93.60. Tá. Obrigado, senhor. Não está vazia, mas está quase. Jesus, que desbaste, malta. Que desbaste que levaram estas parteleiras. Aqui o café já foi toda a vida. Bom, temos que começar a mandar vir material, não é? Este açúcar, deixa lá ver. Vamos pôr aqui mais deste açúcar. Está vazio. Bota fora. Vamos aqui agora, malta. E vamos aqui mandar vir material já. Mandar vir, quer dizer, vamos pôr no carrinho, não é? Vamos pôr no carrinho. Massa. Queijo. Café, tá. Isto, 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 isto. Isto. Pode vir mais uma caixa. Estou a achar. Estou a achar que é pouco produto, malta. Estou a achar pouco produto. Não sei se isto estará certo. Muito sinceramente, não sei se isto estará certo. Estou a ver aqui muito produto. Estou a ver poucas faltas. Estou a ver poucas faltas. Ovos. Ovo de velinhos. Um saca. Mais uma de vieira. Mais um de sushi. Mais um de delícias. Não sei, malta. Não sei. Isto parece-me um bocado estranho. Parece-me um bocado estranho. Estou a ver aqui muito produto. Vodka. 24 vodkas. Será que a parteleira da vodka está cheia? Ah, por acaso? Quer dizer, não. Estão aqui 10. Mais 6. Estão 16. Estão 16, malta. Porquê que aqui está a dizer que estão 24? Porquê que aqui está a dizer que estão 24 se estão 16? Não é? Está mal isto. Isto está mal. Ou seja, aquilo está a contar mal as coisas. Então, se estão aqui 10 mais 6, são 16. Não são 24. Não. Eu já vi que eu não me posso fiar nisto aqui. Malta, não me posso fiar muito nisto aqui. Esqueçam. Não me posso fiar muito nisto aqui. Isto está tudo mal. Aqui está a dizer que temos 12. 12 cafés. Vocês vão aqui à parteleira. Vamos aqui à parteleira do café e não tem nenhum. Agora expliquem-me como é que temos aqui 12 cafés. Será que por causa desta cena do Tabo? Será? Deixem lá ver aqui. Se aqui está certo. Café torrado. Ah, aqui está certo. Aqui está certo. Então, se calhar é aquele do computador que está mal. Olha aqui. Serial 2. Não percebo, malta. Sinceramente, eu não percebo. Bom, vamos se calhar. Não temos mais clientes. Pois não? Não. Vamos terminar o dia. E vamos avançar aqui. Iniciar o dia seguinte. Ok. O frango desceu. O frango desceu. O frango agora está aqui deste lado. Passa a 8.99. Entretanto, o resto não sei. O resto não sei. Vamos aqui ao Tabo. Vamos fazer. Ah, mas aqui está. Mas é que tenho 30. Espera aí. Espera aí. Está tudo confuso, malta. Aqui estão 30. Ok. Vamos comprar. Pronto. Vamos comprar. Vai, vamos agarrar nisto e vamos pôr tudo lá para dentro. Tudo. Ah, isto está ocupado. As prateleiras estão ocupadas pelo empregado. Tá. Pronto. Mandamos as caixas todas. Agora. Vamos aqui ao Tabo e vamos ver como é que isto está. Ok. Aqui diz que estão 2 cereais e estão 12. Será? Será que temos aqui 12? Choca-picos. Ah, aqui está certo. Estão a ver, malta? Aqui já está certo. Aqui já está certo. Onde é que era o Choca-picos? Ih, porraças. Malta, agora já não sei onde é que está o Choca-picos. Andei a mudar as coisas de sítio. Estão aqui. Zé, sai da frente, pá. Não vês que estás masturvar? Orra. Bora, vamos pôr o vinho. Vamos pôr-me das coisas que é mais fácil, ok? Vamos pôr-me das coisas que é mais fácil. Isto é queijo. Apá, é assim que eu tenho estado a fazer em off, malta. Tenho estado a repor das caixas que estão mais perto do armazém, para ser mais rápido. Ok? Chego aqui. Pizza. Agarro nesta caixa. E venho aqui. Por acaso, este está cheio, bota. Pronto. E está. Isto é o quê? Isto é... É coisa... É isto. Também já está cheio. Se calhar os empregados já repuseram, né? Isto é carne. Carne moída. É para aqui, bota. Está cheio. Bora, arruma. Isto é gelado. Este gelado é este. É dos cornetos. Está. Arrumou. Aqui. Isto é fiambre, né? O fiambre é para aqui. Está. Está cheio? Não, não está cheio não. A caixa ficou vazia. Pronto. Bora. Lixo. Bota mais fiambre. Epá, é assim os empregados, malta. Vão repondo no que está mais longe, né? Está. Agora. Sumo de laranja. Estão a ver, malta? Como é que se trabalha aqui? Como é que se trabalha neste supermercado? Bora, Zés. Vai. Mais sumo de laranja. Já não há mais? Já não há mais. Pronto. Mais uma caixa fora. Agora agarramos nesta cerveja, por exemplo. Para aqui. Está. Mais uma caixa fora. Mais cerveja desta. Que é para aqui. Está. Arteleira. Aqui está. Desta cerveja. Também está. Mais uma caixa fora. Se calhar vamos dar aqui mais um olhinho. Aqui. Massa. Queijo tens aqui. Água. Vamos mandar vir mais duas. Aqui. Azeite. Mais uma. Farinha. Duas. Esparguete. Duas. Sal. Uma. Suma satens. Leite. Mais doce. Tablete de chocolate. Liquido de limpeza. Papel higiênico. Mais um. Mais dois deste queijo. Mais uns poucos disto. Mais disto. E mais disto. Mais frango. Mais cereal. Bora. Vá. Bora. Bora. Vamos mandar isto tudo para o estoque. Eles vão repondo também. Aqui. Isto também pode ir. Esta farinha. Vamos pôr nós. Tá. Agora. Tens aqui atum. Atum é para aqui. Isto é uma trabalheira malta. Isto é uma trabalheira do caraças. Né? Mas tem que ser. Esta farinha já não precisas. Massa. Massa para aqui. Tá. Acho que esta massa também já não é precisa. Vamos pôr ovos. Estes ovos é aqui. Entretanto. Ainda temos que ajustar. Aí mais dois ou três produtos. Né? De preço. Mexeram. Principalmente que subiram. Bora. 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 Malta. Agora que dá para ver o trabalho que têm os repositores nos pan-mercados. Né? Bora. Continuar aqui a repor. Mais ovos. Tá. Bora Zés. Bora. É malta. Toca a trabalhar. É malta. Eu precisava de mais... Mais... Dois ou três repositores. À vontade. À vontade. Bom. Vamos lá ver o que é que falta aqui mais. Falta. Isto é o quê? Ah. Aquela massa pen, né? Aquela massa pen. Um peraí. Vamos fazer isto. Não. Não é isto. É isto. Pen. Ok. Isto tiramos. É isto. Falta destes produtos novos. Ah... Falta... Falta... Não é líquido. E este amassador. Ora líquido de limpeza. Dois destes. Dois destes. Amassador de roupa. Dois. Tá. Comprou. Bora. Vamos pôr nós amassador também. Ah. Também temos que fazer alguma coisa, malta. Estamos à espera que os empregados façam tudo. Bem que podemos esperar sentados, né? Eles não saem de ser para torta. Ora... Este é para o outro lado. Tá. Ah. Tá cheio. Bota. Ah... Este é mais amassador. Aqui. A parteleira está cheia. Não. Tu não tens espaço para pôr isto. Vamos pôr. Vamos pôr aonde? Vamos pôr aqui em cima. Bota. Faz mal. Também agora não tens assim tanto papel higiênico, né? Este. Este. Para aqui. Aqui. Aqui é para ficarmos com duas parteleiras também, né? Bota, 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 bota. Mais um. Estamos com 38 mil, malta. Estamos quase. Estamos quase, quase, quase a comprar mais uma... Mais uma licença, né? Bora. Bota. Mais pen. Isto vai ser... Ah, então, Zé, já estão parados. Ah, eu já podiam ter dito. Vamos mandar vir livro. Vamos mandar vir... Livros. Dois. 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 E dois, né? Tá. Vamos fazer isto. Se o jogo deixar, né? Estes são daqui. Bora, 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 bora. Este é dali. E este também é... Para aqui. Tá. Pronto. Vamos ver o que é que falta mais, malta. Ali, livros já estão a repor. Aqui está mais ou menos controlado. Aqui precisamos desta coisa de batata. Batata. Coré de batata. Bolinhos de batata. 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 E batata. Tá. Bora, bora, bora. Bota, bota, bota. A partilheira está cheia. Eia, cucaraças. Ah, sorte. Diz que a partilheira agora está cheia. Bota ali, bota ali. Tem ali um espaço. Estou ocupado. Isto é... Ali. Ah, temos que mandar vir cerveja. Temos que mandar vir... Cerveja. Cerveja. Dois, três, quatro destes. Um, dois, três... Destes. Um, dois, três, quatro destes, né? O resto estava tudo mais ou menos controlado, tá? Bora. Comprou. Bora. Bom, se calhar podemos já abrir a loja, né, malta? Podemos se calhar já abrir a loja. E vamos já repondo. E os empregados também já... Já estão sem fazer nada. Ah, caraças. Bora, 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 bora. Aqui. A partilheira está cheia. Deixa eu ver se já dá para pôr no chão. Ah, agora já dá. Bota aí. Este para ali. Eu não consegui abrir a loja. Eu não consegui abrir a loja. Tá. Bora. Bora, malta. Bora. Vamos lá. Vamos lá fazer aqui mais ou mais um pouco de dinheiro. A ver se estão no próximo episódio. Pá, a ver se eles já te conseguem até o comprar. comprar... Ah, mais uma... Comprar um aumento de loja, né? Ok. Aqui está. Isto vai para ali. Esta cerveja bota, arruma e esta arruma. Pronto. Acho que está tudo mais ou menos já controlado. Não está, malta. Aqui está. Temos produto. Aqui temos produto. Aqui temos produto. Ah, ainda falta deste café, né? Falta café. Falta café. Calma que falta café. Vamos fazer café. Dois. Três. Três. Bora. Bora, Zés. Bora. O caraço. Isto é uma corrida contra o tempo. Esta malta consome muito produto. Esta já está. Bota para o estoque. Esta. E... Mais uma. Tá. Bota para o estoque. Esta. Era a bota para o estoque. Este é o café preto. Ah, e as pessoas estão-se a atropelar. Malta, é possível. É possível que as pessoas estejam a atropelar, não é? Também não quero saber. Não sou eu que ando às compras. Ai, mas isto está bem apertado. Mas pronto. Malta, desenrasca-se, malta. As pessoas desenrascam-se. Espera aí, deixa lá ver se eu consigo tirar uma foto do lado de fora. Jesus. A quantidade de gente que aqui vai, malta. A quantidade de gente que aqui vai. Olhem para isto. É a entrar, é a sair, é às compras. Bom, malta. Vamos até eu ficar por aqui. Muito obrigado até eu por terem assistido. A mais um episódio de Supermarket Simulator, malta. Continuamos com o Supermarket sem edição. Opá, para mim era complicadíssimo, malta. Editar neste momento um vídeo de 42 minutos ou 43. Portanto, malta, vai sem edição. Também não tem grandes paragens. É sempre a andar, sempre a bombar. Não há tempo nem quase para respirar. Malta, querem ver mais? Só têm que deixar o like. Obrigado a todos por todo o vosso fantástico apoio. Fiquem bem. Um grande abraço. E até o próximo vídeo. Fui. Obrigado, malta. Bora, bora. Que eu tenho que ir para a caixa. Tenho que ir para a caixa. Olhem para isto. Eu vou ter aqui muita gente para atender. Obrigado. 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 Obrigado.